Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias, hoje live Norte Bumbais. E eu tô aqui do lado do Leonardo Castelo, que é levantador de toadas do Garantido. Leo, como é que você se sente sendo convidado pra nossa live aqui do Norte Bumbais, nesse momento tão especial? A gente se sente muito feliz, a gente que tá com saudade do festival, né? Hoje era pra estar iniciando lá o nosso festival em Parintins. E a gente assim fica com uma dor no coração, mas a gente sendo convidado pra cá pra uma festa dessa, pra lembrar um pouco do nosso festival, as pessoas que também deviam estar lá junto com a gente. É maravilhoso, a gente só se sente muito feliz e agradecido pelo convite feito aí pela Norte. Obrigado. Agora tem outra pergunta, que é uma curiosidade minha. Leo, de quem é o boi? O boi é do povo, o boi é do mundo, né? Ele atravessou as fronteiras, atravessou o oceano. E o boi hoje em dia é do mundo, tanto é que vem gente do mundo inteiro pro festival. É, infelizmente esse ano teve toda essa pandemia, esse problema aí. Mas se Deus quiser, vai ter ou novembro ou ano que vem, vai estar todo mundo de novo. Então, o garantido... É torcer pra dar certo. Inclusive tem uma música de 2012, se eu não me engano, 2013, que fala que o garantido é universal. Ele já é do universo, é do povo. Ele é do povo, exatamente. Então, Leo, reforça o convite, chama o pessoal pra live e diz aí que a gente vai estar a partir das 8h30 no Portal Norte de Notícias e 9h30 na TV Norte. Então, vou deixar... Pra convidar você que tá assistindo a gente, o Leo vai fazer um convite especial. É isso aí, galera da internet, 8h30, todo mundo aí, tá legal? As 20h30, na TV, as 21h30, assistir essa festa aqui com a gente e lembrar um pouco, matar um pouco da saudade do festival, tá bom? Beijo e até lá.